Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda Tá maluco? Que massa essa homenagem, hein família? Vamos lá Vamos lá Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vou pro ar o caralho! Coma, toma, 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 toma! Vocês! Caralho! Ei, ei, tá ligado né? Tio Pirituba tá na casa, vocês sabem! Ae, 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 salve o pigão Daquele jeito o Zulu vem chegando Fazendo até um improvisado É o Mike-D de amarelo Você tá ligado, o escopo já tá do meu lado Só que eu venho só pra te congelar E de você, nada espera No caso, você amarela quando tá no fogo O gelo igualzinho sub-zero Que rirro, você espera um pouco Tá ligado o que eu mando pra tu? Quem que veio fazer nesse freestyle? O ZULULULU Chama a mulher do seu raro 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 Você tá ligado que agora nem tô me perdendo Hoje o bagulho é festa Eu estou em São Paulo, cuzão E eu tô na inverno Vem, 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 vem Faz aplauso, olha o flash Leva esse gordo pro Mac Faz aplauso, olha o flash Leva esse gordo pro Mac Leva esse gordo pro Mac Mano, representando Lakers e Mariem L Sabe que eu levo pro Mac Mas vou te levar pro IML Ele diz de sub-zero Só que agora eu vou te dizer Sub-zero gelado é a breja Que eu bebo depois do goiá de você Sabe que eu gosto de freestyle e abasto Imperativo E vou dar o ZULULU Agora eu já tenho o meu tipo Quem veio fazer um freestyle é o ZULULU Mas trofou o bigão e tomou O meu tipo Tá ligado o barulão? Mas poucas Já viram o hall de undergrave que é nós mesmo E pode ir pra meu mano As perna tá tremendo Mas é só de emoção de ver Essa plateia cheia Faz barulho pro meu amigo Que tentou ganhar a batalha da ZULULU Oh my god Começamos como? É com vocês família Barulho para as rimas de ZULULU ZULULU Big Michael 1 a 0 Big Michael terminou Começamos na dizica De giral Aqui tem jeito Aqui é geral Aqui é geral ży sky levanta a mão Vai levanta a mão Late zagueira no DRack Late zagueira no DRACK He prá punched Late zagueira no DRACK Late zagueira no DRack Bata esse cara no trap Bata no trap, ou seja, mano, que você caiu na ira Pois trap em inglês, ao contrário, porque você bem caiu na armadilha Eu não sou bom de pro, mas sou bom de dar um papo verdadeiro Hoje eu vou ter que assassinar, o Zulu que é meu parceiro Sabe por quê? Ele não faz uma rima, acha que tá no reality Enquanto você tá vestido de combi, eu que demonstro a mama mentality Você tá entendendo, meu mano, que eu nunca te temo Meu maior adversário é sempre superar eu mesmo Então, tá vendo só, deixa eu te dizer Se eu já superei o bigão, vai ser fácil matar você Deixa eu te dizer, que eu sou impracável Os meus lances chamam de combi, que hoje eu tô inacreditável O Big falou que o freestyle dele é tipo Kobe, só que ele tava tremendo Com certeza o Zuluzão, que chega aqui, agora desenvolvendo Obrigado que aqui a gente já desenvolve, pode parar até o beat É tipo olho, mas só um basilisco Olho amarelo combina com o uniforme Sabe meu mano, seu olho é cisco Espero que se conforme Sabe qual é a diferença? Ele fala que é o Kill Bill Gates Só que prepara que eu sou King Kong E hoje eu tô subindo um imparistente Só que no Brasil eu já tô firmão Eu não sou imparistente Se for King Kong, cuidado, então derrube só o vião Só que agora você não entende Só que eu sou muito inteligente Derrubo o avião de quanto tipo na FAB Só que eu não derrubo o avião Chapecoense Só os da Chapecoense Só que eu te derrubo com rima Se for pra derrubar o avião Eu derrubo aquele cheião de cocaína Ei, você tá ligado meu nome? E agora a rima é séria Os pretos já tão no topo Que não bate nem com caçada a força aérea É, então você não entende Agora eu já chego e pego no tric Aperte o seu F5 Foi saída, azuluzão, é caça F15 E então entenda na cena Porque esse problema não tá nem notável Só que todo mundo me odeia Só que ele já botou de bicicleta E eu virou super-herói da Marvel Ele é F15 Só tipo um fuzil Chama a R15 Você aqui não viu Quem lembra de funk É só rajada de papu Pode mandar o H2 Que eu já matei o H1 Ele disse que matou o H1 Pensando que tá fazendo esse freestyle Acha que os ilusões É qualquer um Só que na verdade Eu não desisto dos meus sonhos Topic e Naruto No caso você relentar do Tareca 50 tiros por minuto 50 tiros por minuto Só que isso aí eu me oponho Você subiu aqui no palco Falou não desiste do sonho Eu não desisti do meu sonho Que danei o MC Westby A prova disso que hoje Os meus sonhos que correm atrás de mim Deixa eles correm Na verdade você tá ligado Que você consome Seu sonho Corre atrás de você E eu corro atrás do progresso Como se fosse Sonic Fim Você não entende É só na cena Enquanto eu tô tá falando Minha mãe já falou Que eu sou profundo Filho Sai da batalha aí Vai combinar o mundo Ah moleque Barulho pra essa batalha Faça a votação Menino Alva E aí rapaziada Por quem começou O terceiro round Eu quero muito Barulho e respeito Faz rimas de Big Mike É isso Zuluzão De novo De novo Big Mike Zuluzão E vocês rapaziada Zuluzão Próxima fase Próximo Big Mike Aí Próximo Big Mike Maradrado Tudo começou em um freestyle Eu brinquei Hoje eu rimo Pra milhões Hoje eu rimo Pra milhões Hoje eu rimo Pra milhões Hoje eu rimo 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 Hoje eu rimo